T.O.S DJ Dark No beat Kid Loco Jovem na voz É aquele speak Só fé, só fé Toma dose Toma dose de amor Fé Na minha bag eu carrego risco Balão time e também balão Hoje é certo de subir 70 Hoje eu tô pra frente Eu tô trajadão É muita bala nesses arrombado Que tá pensando que eu vou desistir Desde menor otário eu tô na luta A vida continua, nem vou discutir Varas gostosa tá no meu contato E sua irmã é certo também tá Sou favelado e eu sou criaque do galo Menor respeitado e quero ver peitar Na minha bag eu carrego risco Balão time e também balão Hoje é certo de subir 70 Hoje eu tô pra frente Eu tô trajadão Na minha bag eu carrego risco Balão time e também balão Hoje é certo de subir 70 Hoje eu tô pra frente Eu tô trajadão Varas gostosa tá no meu contato E sua irmã é certo também tá Sou favelado e eu sou criaque do galo Menor respeitado e quero ver peitar De marolada eu fui no P7 Quem tá ligado sabe onde é Várias marquinhas, várias mina patricinha Elas vêm perdendo a linha Sabe bem como é que é Na minha bag eu carrego risco Balão time e também balão Hoje é certo de subir 70 Hoje eu tô pra frente Eu tô trajadão Na minha bag eu carrego risco Balão time e também balão Hoje é certo de subir 70 Hoje eu tô pra frente Eu tô trajadão Na minha bag eu carrego risco Balão time e também balão Hoje é certo de subir 70 Hoje eu tô pra frente Eu tô trajadão Hoje eu tô trajadão E tem darte no beat É aquele speak mesmo É o jovem na voz Se não gostou nem fala de nós Entendeu porra Eu pepei de porra Coisa que são É TOS caralho Só fé Melhoria tá ligado Vamos que vamos Ajudando o outro porra Família tá no topo Vamos